O que é que você pode trazer o centro cultural aqui? Tá aqui, ó, quando a gente tá lembrando daquele ditado, quem não chora não mama? Pois bem, eu tô reclamando do teatro aqui, vem cá, Carlos. Eu tô reclamando do teatro, o Carlos é o presidente da Caixa Econômica Federal, ele tá dizendo, ele tá dizendo que pode ceder o centro cultural da Caixa Econômica aqui para que vocês possam ter atividade cultural. Regina, tá um compromisso feito com o nosso presidente da Caixa. Obrigado, Carlos. É isso, é isso. A gente tem que teimar, a gente tem que reivindicar, a gente tem que brigar que as coisas acontecem. Não esqueça que foi prometido o centro cultural da Caixa Econômica pra atividade cultural aqui. Bem, dito isso, companheiros e companheiras, eu realmente eu tô preocupado com a escuridão lá no fundo e eu não vou tomar muito tempo de vocês. Veja, quando o PT chegou ao governo em 2003, o Brasil tinha 140 institutos federais, que o primeiro foi feito em 1909 pelo presidente Campos Salles, na cidade de Campos de Quataguases, no Rio de Janeiro. 1909. De 1909 a 2003, 100 anos depois, tinha 140. Depois que eu cheguei no governo, em menos de 15 anos, nós vamos entregar 782 institutos federais nesse país. E por que nós vamos continuar fazendo Universidade Regina? Ou seja, não pare de reivindicar a faculdade, não. Sabe por quê? Porque eu fui hoje na Zona Leste e acabamos de lançar a pedra fundamental da faculdade da Zona Leste. Por que é que não pode ter uma aqui? Então, é o seguinte, Camilo, vá pensando no seu programa aqui, porque é o seguinte jeito, não adianta alguém falar para mim, ô Lula, você está gastando muito em universidade, está gastando muito em instituto, está gastando muito no Cedas Contas. Eu não estou gastando nada, eu estou investindo na juventude desse país, eu estou investindo no futuro desse país, porque eu sei o quanto é importante a gente ter uma profissão. Eu sei o quanto é importante um menino ou menino ter uma formação. É por isso que o Camilo falou do pé de meia. Nós descobrimos que quase 500 mil meninas e meninos de 15, 16, 17 anos não faz o ensino técnico, o ensino médio, porque tem que parar para trabalhar e ajudar a família. E não é normal um país ter criança que devia estar na escola, não estar na escola porque tem que ajudar no orçamento. Aí nós criamos uma poupança para o pessoal do ensino médio. Cada menino, eu, cada menina, vai receber 200 reais por mês, durante 10 meses vai ser depositado na conta dela, já está depositando em todos os estados. Se chegar nos 10 meses, essa jovem ou esse jovem tiver tido 80% de comparecimento na escola e se ele passar de ano, ele vai continuar no segundo ano recebendo 10 prestações de 200 e no final, se ele tiver 80% de comparecimento e ele tiver sido aprovado, ele vai ter mais mil reais. Então, já são, já são aí, na verdade, seis mil reais.